Toma! Ha-ha! É! 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 Toma! 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 Ha-ha! Seu monte de bosta! É! Finalmente! Agora eu, Ben Ferris, eu vou me acertar com os vaidinhos, mofa! Ai, ai, galera! Olha só que belezinha! Ben Tennyson tá aqui, suavão, mano! Olha só que beleza, mano! Que beleza! Tamo aqui, ó! Olha, rapaz! Já derrotamos mais um vilão aqui, como sempre, derrotando todos os vilões. Mas nenhum é baio para o Ben 10! Aqui com todos os nossos heróis, quatro braços, diamante! Caraca, cada dia que passa, eu descubro heróis novos! Isso tá sendo fenomenal pra mim, como herói, cara! Tô adorando! Mas, bom, cadê a Ladybug? Era pra ela tá por aqui, mano! Deixa eu ver por onde que ela deve tá, mano! Ela deve tá em algum lugar aqui! Ela gosta de ficar em cima dos telhados! Ai, caramba! Ah, Ladybug! Ladybug! Cadê? Cadê o cara? Ai, 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 ai! Tá! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu já derrotei ele, Ladybug! Pode ficar tranquila! Já? Já, pô! Cheguei atrasado! Pois é, mano! E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo bem! Mas, se liga, eu acho que eu sou bom demais pra essa cidade! Eu tô bolado, cara! Eu derroto qualquer vilão! Fala sério! Ninguém consegue me derrotar, Ladybug! Você acha que pode se aposentar já de heroína, porque pode deixar só com o Ben Tennyson! Que isso? Assim é ruim, hein? É, eu sou o Master... Ai, é o Ben! Sou, sou eu mesmo, moça! Você quer autógrafo? Hoje não, tô correndo! Ah, ah, ah! Que estranha! Levou uma! Ai, tá bom! Olha só meus fãs! Eu tenho até um jardineiro que é meu fã! Ai, ai, olha aí que planta bonita! Caramba, você é o Ben Tennyson! Caraca, isso é o maior fama, né? Parabéns aí pelo seu trompo! É nóis, cria! Tá vendo? É, Paulo, você nunca ouviu falar da Ladybug? Não, Ladybug? Essa roupa de melancia é pior do que aquelas roupas da Supreme! Não é melancia, é joaninha! Eita! Te chamou de roupa de melancia, Ladybug! Vê se pode! O pior é que parece mesmo com uma melancia! Vai falar, galera! Comenta aí embaixo se você também acha que a roupa da Ladybug parece com a roupa de uma melancia! Olha isso, velho! Parece muito, mano! Não, é com esse cabelo azul! Tudo bem, melancia não tem nada azul, mas beleza! Tá, Ladybug! Seguinte! Eu tô sentindo falta da minha prima Gwen, do Kevin, do Vovô Max! Porque, ultimamente, tudo bem, anteriormente eu derrotei lá nas torres geladas o bizarro, né, com o friagem! E aí o Vovô Max tava comigo e tal, mas a Gwen, o Kevin Levin e tal, eu não vejo faz tempo! E isso é muito ruim! Eu quero logo encontrar os meus amigos pra finalmente eu poder trabalhar junto com eles, você não acha? Isso é verdade, bem! Então... Eu apoio você! Ah, obrigado, Ladybug! Mas, tá! Ó, é... Eu acho que eu vou pra casa, eu vou dar uma descansadinha, tá? Depois dessa luta, eu tô tão... Ah, tô tão cansado! Eu vou dar uma descansadinha e aí... Eu vou lá pra casa, deitar e aí você dá conta aí do trabalho na cidade? Você consegue cuidar de todo mundo e tal? Pode deixar comigo! Vai lá, tranquilo! Beleza, então! Valeu, Ladybug! Cara, para de ficar me batendo! Eu vou parar pra dar uma... Toma aí! Vacilona! Tu pisou nas minhas plantas aí, eu sou jardineiro aqui, ó! Toma! Ai, só porque você é fã do Ben Day! Para com isso! Fica longe bem! Toma! Ai! Ai! Toma! Ai! Não é possível! Eu quero cair agora! Olha só! Bem feito, cara! Leva ele, ô ambulância! Leva ele! Porque ele tava querendo treta comigo! Aff! Esse Ben Day está muito estranho! E tá se achando demais! Todo mundo tá gostando dele! Ah! Eu só quero... Pá! Sossego na vida e fazer as minhas coisas como eu fazia antes! Mas... Eu tenho que achar... Fazer alguma coisa! Ah! Que som é esse? Ah! Peraí! Eu acho que é algum vilão! Eu vou ter que ir lá! Pelo menos assim eu vou conseguir fazer alguma coisa nessa cidade! Ai, caramba! Toma aqui agora, Ladybug! É! É! Você! Você é uma bastinha! Aqui! Toma! Toma! É! 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 Toma! Toma, Ladybug! Toma! É! É! Ha! 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 Eu sou o Cat Noir! E eu vou acabar com geral, mano! Eu te derrotei! Eu sou o Cat Noir! Ai! Que delícia! Te derrotei, Ladybug! Toma! Toma! É! É isso aí, Ladybug! Ha! 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 Eu acabei com a sua raça! Agora eu vou derrotar todos que vierem no meu caminho! Raau! Ai, caramba, galera! A Ladybug não chegou em casa até agora! Já tá ficando muito tarde! E ela já era pra estar em casa, velho! Porque 5 horas ela volta! Então, mano! Ela tá muito atrasada, pessoal! A gente vai ter que ir lá na cidade e ver o que tá rolando! Porque provavelmente deu ruim hoje! Ai, caraca! Olha isso! Ladybug! Ladybug! Ai, quem fez isso com você? Ladybug! Ai, tá doendo tudo! Quem fez isso? Quem foi? Quem foi? Foi o Cat! Tá! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Ai, meu Deus! Ela desmaiou! Ambulância! Droga! Eu vou te pegar, Cat Noir! Quatro braços! Ai, caramba! Ele já tá aqui! Nossa! O Cat Noir tá tão mal! Ele tá muito poderoso! Nossa! Não! Não! Toma! Toma, Cat Noir! Vem cá! Veneme! Vem cá! Igual bosta! Bosta no esgoto! Vem comigo! Vem com o Kill! Vem com o Kill! Quatro braços, Cat Noir! Vem com o Kill! Vem com o Kill! Toma! Vem! Vai fazer isso com a minha namorada, Ladybug! Nesse ano! Minha peduquinha! Agora vou ter que salvar ela! Ai, caramba! Ladybug, eu acabei com ele! Eu me vinguei por você, meu amorzinho Beleza, agora levanta aí Deixa eu te levantar aqui Boa, pronto Eu te salvei Obrigada Mas eu ainda estou meia Meia fraca Tá, vamos pra casa agora, eu vou te dar um chazinho de hortelã Pra ficar melhor, vambora Obrigada, amor Obrigada